Quinta-feira santa, primeiro dia do grande tríduo pascal, uma ceia, uma ceia que deve ter sido mais pesadelo do que festa, porque Jesus sabia que era a última ceia com seus discípulos. É a ceia de erradeio, mas nesta ceia do sofrimento, quando Ele anuncia a sua paixão, que em breve Ele se retira e entra em agonia, antes Ele nos deixa a semeadura da verdade, da sua presença eterna no meio de nós. Ele institui o sacerdócio e institui a Eucaristia. O sacerdócio em função da Eucaristia. A Eucaristia em função do alimento para o povo que acredita na sua ressurreição e na sua vida eterna no meio de nós. Quinta-feira santa, o exercício da caridade. Ele lava os pés dos discípulos. Quinta-feira santa, como um oasis, uma festa dentro de uma semana do sofrimento, mas para nós tem um ar de alegria, porque Ele ao instituir a Eucaristia, o sacerdócio, Ele nos dá o exemplo. Ele se inclina. Não são os discípulos que se inclinam diante dEle. Ele, como mestre senhor, se inclinou diante dos discípulos e começou a lavar-lhes os pés. Eis a grande lição deste dia. Lavar os pés dos discípulos. Antes, Ele faz isso. É o serviço da caridade. Nesse tempo de pandemia, é preciso nós nos inclinarmos e lavar os pés dos pobres, das famílias enlutadas, das famílias que choram o luto não completado, das famílias que estão passando fome, de tantas pessoas que perderam seus empreendimentos. Nós precisamos nos inclinar diante deles e servi-los. Para que eles possam participar do banquete da vida. A vida em plenitude, porque Ele mesmo falou na sua vida pública. Eu vim para que vocês tenham vida, vida em plenitude, vida em abundância. Que a quinta-feira santa, no silêncio, em família, no isolamento, cuidemos-nos. Vamos nos proteger para que a ceia, ela possa acontecer depois, quando essa pandemia passar e nós estivermos vivos. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz, saúde. E parabéns aos padres, aos sacerdotes, dia do sacerdote. E parabéns aos cristãos que acreditam e aspiram, desejam a Eucaristia, para que assim esse alimento nos santifique e nos abençoe. Amém.